Deixaram muitas perguntas sobre o vídeo que eu fiz sobre o Google Discovery E as regras aplicam para todos os tipos de sites Seja ele Wordpress, seja ele Blogger, Squarespace Então quais são as regras? Primeiro, você precisa atender as regras técnicas Você precisa ter uma imagem legal de destaque Como também você precisa ter seu site indexado Então você precisa do Google Search Console Para verificar se o seu site foi indexado ou não Daí, aí entra na outra parte Na relevância do seu conteúdo Se o seu conteúdo é relevante ou não Então isso é um ponto muito importante também Seu conteúdo precisa ser relevante Uma dica que deixaram também no canal, nos comentários Foi sobre o XML do Google Notícias Ele é dedicado para site de notícias Não vale você colocar o XML do Google Notícias no site de receita, por exemplo Então essas são minhas dicas aí que eu deixo no canal E até a próxima, falou, tchau!